Hoje você vai conhecer a trajetória de um cara que saiu da extrema pobreza para brilhar nos maiores palcos do futebol. Um jogador que não tinha tantos holofotes quanto merecia, mas o seu papel era de fundamental importância para suas equipes. Poucos fizeram a função de primeiro homem com tanta excelência quanto esse cara. Um ladrão de bolas fenomenal, um construtor de jogadas de muita habilidade e visão de jogo, além de uma resistência inesgotável. Um dos grandes volantes do futebol. Hoje a história é dele, Claudio Makelele. Claudio Makelele Sindá nasceu no dia 18 de fevereiro de 1973 em Kinsharsha, no Zaire, onde atualmente é República Democrática do Congo. A infância do Makelele foi muito difícil. Ele veio de uma família extremamente pobre e humilde, que passou a sofrer perseguição política no seu país natal. Portanto, emigrou para a França com seus pais, em busca de além de segurança, uma vida melhor. E o jovem cresceu em uma cidade nos arredores de Paris. Lá, ele jogava bola nas ruas e foi descoberto pelo Brecht, que viu potencial no garoto e o integrou a sua categoria de base, ainda que de forma tardia se comparado a outros jogadores. E o Nantes da França foi o clube que deu as primeiras oportunidades para o Makelele jogar, quando foi integrado ao time sub-19. E na temporada de 1991 e 92, o Makelele fez parte do time juvenil. E nesse mesmo ano, de 1992, conseguiu fazer a sua estreia no futebol profissional. Ele fez com Karen Bell uma excelente dupla de volantes, que ajudou o Nantes a terminar a Liga Francesa em quinto lugar. E o time também bateu uma final de Copa da França, porém perdeu de 3 a 0 para o PSG e foi vice. Na temporada seguinte, o Nantes repetiu a excelente campanha na Ligue 1, resultando na quinta colocação. O time chegou a jogar a Copa da UEFA nessa temporada, porém não conseguiu ir muito longe, e na Copa da França, eliminação na fase de semifinal. Apesar do baixo investimento, o Makelele e os seus companheiros estavam conseguindo jogar muito bem e fazer boas campanhas. A coroação desse bom futebol veio em forma de título na temporada de 1994 e 1995. O Nantes deixou para trás PSG e Lyon para conseguir o título do Campeonato Francês. O Nantes teve o artilheiro da competição, Patrice Loco, e ainda por cima fez uma belíssima campanha, mostrando muita consistência coletiva ao perder apenas uma partida ao longo de 38 da competição. Um grande título nacional que projetou o futebol do Makelele para a França inteira. Ele disputou 47 partidas na temporada, marcou 5 gols e deu 4 assistências. Dito isso, era questão de pouco tempo para o volante começar a ser convocado para a seleção principal da França. A primeira aparição foi em julho de 1995, em um amistoso contra a Noruega, que terminou em empate sem gols, mas com ótimas chances criadas de parte a parte. Em 1995 e 1996, o Nantes disputou a Supercopa da França, porém não conseguiu vencer. Além do mais, não conseguiu bicampeonato nacional. De maneira surpreendente, alcançou a semifinal da Liga dos Campeões, porém acabou perdendo da gigante Juventus, e o volante conseguiu jogar demais nas partidas contra a Vecchia Senhora, chamando a atenção de todo mundo. Essa foi mais uma temporada que o Maquillelê simplesmente comeu a bola. No ano de 1996, disputou duas competições com a França, novamente a Euro de base, assim como as Olimpíadas de 96. Em ambas, os franceses não tiveram sucesso. Na Euro, eliminação na semifinal com derrota por 1 a 0 diante da Itália de Francesco Totti. Já na temporada de 1996 e 1997, o Maquillelê voltou a ser protagonista em mais uma ótima campanha do seu clube no Campeonato Francês. A taça não veio, mas eles terminaram em terceiro lugar. Na Copa Intertoto, eliminação na semifinal. Com destaque, o Maquillelê chamou a atenção de um dos grandes do futebol local, o Olympique de Marseille. Portanto, no verão de 1997, assinou o contrato com o Olympique. No Nantes, o Maquillelê disputou 205 jogos, marcou 12 gols e ganhou um título. A temporada de 1997 e 1998 foi a única do jogador com a camisa do Marseille. Embora não tenha conseguido ter o destaque que se esperava dele, fez boas partidas. O clube foi o quarto colocado no Campeonato Francês e, ao final da temporada, o jogador deixou o time para jogar no futebol espanhol. No Olympique, o Maquillelê disputou 36 jogos e marcou 3 gols. O Celta de Vigo foi o destino do jogador. Lá, logo se tornou o titular do time e peça fundamental da equipe, que terminou em quinto lugar na Liga Espanhola. Uma campanha muito boa, dado o poderio financeiro do clube, que ainda assim tinha nomes conhecidos, como Michel Salgado e o brasileiro Mazin. O Maquillelê apresentou um grande futebol e até marcou no jogo contra o Real Madrid. Ele fechou essa temporada com 44 partidas, 2 gols e 2 assistências. Em 1999, 2000, completamente adaptado ao novo país, seguiu sendo um jogador que impressionava pela regularidade, pela inteligência tática e a resistência. O Celta não ganhou taças. A campanha mais interessante foi a eliminação nas quartas de final da Copa da UEFA. Comendo a bola no time da Galícia, o Real Madrid desembolsou 14 milhões de euros para contratar o volante para o time galáctico. Sendo assim, no Celta, o Maquillelê jogou 88 partidas e marcou 5 vezes. Agora num time muito badalado e com craques para todos os lados, o Maquillelê novamente teria que começar do zero e buscar seu lugar entre os 11 de Vicente Del Bosque. Num time muito ofensivo, ele era quem dava suporte e deixava que os homens de frente decidissem os jogos. E o Real tinha muita gente boa para isso nessa época, até porque era o atual campeão da Champions. Inclusive, o time chegou na semifinal desse mesmo torneio, mas caiu. Foi vice da Supercopa da UEFA e vice da Copa Intercontinental, quando perdeu de Galatasaray e Boca Juniors, respectivamente. O único título foi o grande campeonato espanhol, no qual o Madrid fez uma campanha muito boa quando deixou o Deportivo La Coruña para trás. Na temporada de 2001 e 2002, o Real não conseguiu voltar a vencer o espanhol e terminou em terceiro lugar. Na Copa do Rei, foi vice. Entretanto, conseguiu vencer a Supercopa da Espanha de 2001, quando passou o carro no Real Zaragoza e venceu por 4x1 no placar agregado. Conquista enorme, mas nem se compara com a Liga dos Campeões da UEFA. O Real, que já havia sido campeão em 98-2000, conseguiu mais uma orelhuda, quando bateu o Bayer Leverkusen da Alemanha pelo placar de 2x1. Para variar, o Makerele gastou a bola e foi um cara muito importante nessa conquista, principalmente nesse jogo da final, por exemplo. Ele estava desarmando até bomba e foi o ponto de equilíbrio blanco. Ele fechou a temporada com 53 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências, cravando a sua vaga na Copa de 2002. Depois de ficar de 95 a 2000 sem convocações, assim que foi para o Real, coincidentemente ou não, o Makerele voltou a ser chamado por AMGQ e depois Roger Lemerre. A geração de volantes franceses era fora de série e a concorrência, de fato, era muito boa. Posto isso, o Makerele deixou de ser campeão do mundo e europeu com seu país nesses anos anteriores. O jogador começou o Mundial de 2002 na reserva e jogou sua última partida contra a seleção da Dinamarca, na qual a França perdeu de 2x0, o que de maneira vexatória selou a eliminação dos Blues. Detalhe que a França era a atual campeã mundial e europeia. Depois do fracasso com a seleção, o Makerele se representou em Madrid para a sua terceira e última temporada com a camisa do Clube Merengue. O Real começou muito bem, derrotando o Feyenoord da Holanda pelo placar de 3x1 e conseguindo o título da Supercopa da UEFA de 2002. Esse triunfo fez os madrilenhos começarem bem a temporada, de maneira muito promissora. Em dezembro de 2002, o Real bateu a Olímpia do Paraguai por 2x0 e faturou a Copa Intercontinental daquele ano. Ademais, ainda teve o título de La Liga para a galeria do Makerele, o segundo dele defendendo o Real. O salário que o volante recebia era muito abaixo de seus companheiros galácticos. Isso fez com que o Makerele se sentisse insatisfeito, reclamando do fato para o presidente Florentino Pérez, que num primeiro momento fez pouco caso, depois concordou em dar um aumento para o jogador. Mas na contramão disso, contratou o David Beckham, e quando teve oportunidade, liberou o Makerele para defender o Chelsea, que pagou 20 milhões de euros pelo seu grande futebol. Apesar do carinho dos fãs, a saída do francês de Madrid foi bastante tumultuada. Antes de ir para Londres, jogou a Supercopa Espanhola de 2003 com a camisa do Real, e venceu aquela taça, ao derrotar o Mallorca. Dessa forma, no Real Madrid, foram 145 partidas, 2 gols e 7 canecos. Depois da desvalorização do Real Madrid, o Makerele foi um dos primeiros nomes de peso que chegaram ao projeto milionário do Chelsea, ainda sob o comando de Claudio Ranieri. O clube que tinha um poderio aquisitivo do russo, Roman Bramovic, tinha muita ambição, e essa temporada de 2003 e 2004 foi boa para os reforços ganharem cancha e tornarem o clube cada vez mais cascudo. O Chelsea não ganhou títulos, apesar do vice na Premier League e da eliminação na semifinal da Champions. Após o vexame na Copa de 2002, o Makerele foi um dos convocados do selecionado francês para a Eurocopa de 2004 em Portugal. Foi titular da Celesta, que passou da fase de grupos, mas perdeu da Grécia por 1 a 0 e deu adeus ao torneio ainda na fase de quartas de final. Na segunda temporada com a camisa do Chelsea, Makerele e seus companheiros, já sob o comando de José Mourinho, conseguiram conquistar a Copa da Liga Inglesa, assim como o grande campeonato inglês. Sendo um dos homens fundamentais na contenção de jogadas, o Makerele ajudou muito seu clube a ter a defesa menos vazada da história da Premier League. Apenas 15 gols sofridos e uma campanha simplesmente brilhante. Os dois primeiros títulos com a camisa do clube londrino. O nível que o Makerele atingiu foi tão absurdo, que ele chegou a entrar na seleção de 11 melhores do mundo da FIFA, junto com o companheiro Lampard do Chelsea e o Zidane na França na meia, sendo o 13º colocado na eleição da Bola de Ouro. Na temporada foram 50 jogos, 1 gol e 3 passes para gols. Na temporada seguinte, de 2005 e 2006, o Chelsea iniciou bem, ganhando a Supercopa da Inglaterra e, de forma consecutiva, faturou o grande campeonato inglês. O clube não vencia a Liga há 50 anos e ganhou duas logo seguidas, mais uma vez, sendo um dos homens de confiança de Mourinho, desempenhou um bom e seguro futebol nessa temporada, sendo convocado na condição de titular da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2006. Jogou todas as partidas da França nesse Mundial de 2006. Todos os minutos possíveis, o Makerele esteve em campo. Jogou muito bem contra o Brasil nas quartas de final, por exemplo, exercendo boa marcação sobre os craques brasileiros. O jogo terminou com um empate de 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis, com vantagem para a seleção da Itália por 5 a 3. O Makerele nem chegou a bater pênaltis e sentiu o gosto amargo de ser vice-campeão mundial. Na temporada de 2006 e 2007, o Chelsea seguiu voando. O clube cada vez contratava melhores jogadores e se tornava um elenco ainda mais forte, robusto, capaz de brigar em várias competições. Prova disso é que o Chelsea foi vice da Supercopa da Inglaterra, vice da Premier League e caiu na semifinal da Champions. No mais, ganhou a grande Copa da Inglaterra, assim como a Copa da Liga Inglesa, mais dois troféus para a Galeria do Volante, que disputou 46 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. A temporada de 2007 e 2008 foi a última do Makerele no Chelsea. O time foi vice em simplesmente 4 torneios disputados. Passou muito perto de fazer uma temporada perfeita, mas, infelizmente para os Blues, não deu. O mais emblemático foi o segundo lugar na Liga dos Campeões. Na final, o Chelsea perdeu de 6 a 5 do United na disputa por pênaltis. O Makerele saiu de campo no último minuto do jogo, para dar lugar ao Belete, que pelo menos acertou a sua batida. Mas o Terry e o Anelka perderam e o Chelsea foi vice. Esse jogo contra o United, aliás, foi o último do Volante defendendo a camisa do clube londrino, que depois assinou com o PSG para a temporada de 2008-2009. No Chelsea, o Makerele disputou 217 jogos, marcou 2 gols e ganhou 6 títulos. Entretanto, antes de voltar às origens e atuar em território francês, o Makerele disputou a Eurocopa de 2008, com a camisa da França. Ele foi titular absoluto, porém os franceses jogaram muito mal, e sequer conseguiram passar da fase de grupos. Empate com Romênia e derrotas para Itália e Holanda, a última uma goleada. Depois do fracasso, decidiu se aposentar da carreira internacional, e não voltou mais a ser convocado para a Celeste. Com a camisa da França, o Makerele somou 72 jogos, não chegou a marcar gols e deu 3 assistências. Saint-Germain acaba de contratar um jogador de peso para a próxima temporada. Trata-se de Claude Makerele, um ex-internacional francês, que se despediu da seleção após este Euro 2008. Ainda tinha um ano de contrato com o Chelsea, mas o clube inglês resolveu não pedir nenhuma indemnização pela partida do futebolista. Depois de passar pelos Galásticos de Madrid, e de ser um dos pioneiros do projeto milionário e vencedor do Chelsea, em 2008 foi jogar num clube que estava prestes a se tornar uma grande potência. Na primeira temporada no PSG, não conseguiu ganhar taças, e no campeonato francês, terminou apenas na sexta posição. Já na temporada de 2009-2010, o PSG vai muito mal na Liga, e fica somente numa décima terceira colocação na tabela. Mas na Copa, consegue jogar bem e vencer. O clube faturou a Copa da França quando bateu o Mônaco na final por 1x0 na prorrogação. Apesar de ser veterano, o Makerele não perdia a condição de titular da equipe, e jogava todos os jogos, esbanjando vitalidade. Somou 36 partidas, meteu um gol e deu duas assistências. A temporada de 2010-2011 foi a última da carreira do Makerele. Dessa vez, não conseguiu taças com seu clube, que ao menos melhorou o desempenho na Liga e terminou em quarto lugar. Além disso, o PSG foi vice da Supercopa da França e vice da Copa da França. Quando a temporada chegou ao fim, anunciou que estaria penurando as suas chuteiras. Portanto, defendendo Paris Saint-Germain, o Makerele esteve em campo em 118 jogos, marcou um gol e ganhou um título. Atuando pelos clubes em 19 anos de carreira, o volante jogou 809 partidas, marcou 25 gols, deu 27 assistências e ganhou 15 troféus coletivos. Seguiu no PSG em 2011-12, mas na função de auxiliar técnico do clube da capital. Ele foi auxiliar e aprendeu muito com o Carlo Anciolotti. Presenciou de perto a renovação dentro do Paris, que contratou jogadores como Nenê, Ibrahimovic, Cavani e Thiago Silva. E na temporada de 2013-2014, deixou o cargo de auxiliar do PSG para ser treinador de fato. Só que a experiência no Bastiat, também na França, foi bem frustrante. O clube jogava a Série A, e o Makerele teve 13 jogos à frente do clube, com apenas 3 vitórias. Em 2015-2016, foi contratado pelo Mônaco para ser coordenador técnico do clube. Em 2016-2017, se tornou auxiliar do Swansea, da Inglaterra, que disputava a Premier League. Em 2017-2018, assumiu o Eupin, clube belga, e ficou até a temporada seguinte, somando 70 jogos à frente do clube, que fez campanhas discretas no campeonato nacional. Na temporada de 2019-2020, voltou ao Chelsea, clube que fez história jogando, na função de coordenador de formação, ou seja, ele trabalha diretamente com os garotos das categorias de base do clube. E mais recentemente, passou a atuar de forma direta nas negociações e empréstimos de jovens jogadores. Um baixinho de 1,74, que se agigantava na frente da sua área e a protegia como poucos. Uma qualidade de saída de bola acima da média. E uma inteligência para ler as jogadas e antecipar os adversários também impressionante. Esses atributos resumem bem o jogadoraço que foi Claudio Maquellelê. E diante de tantas condições adversas, ele persistiu e se tornou peça-chave de um Real Madrid lendário e símbolo de um Chelsea vencedor. A quem assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe o canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!